A cantora Nayara Azevedo esteve pela primeira vez na cidade de Taubaté, São Paulo, fazendo o show na véspera de feriado de aniversário de 374 anos da cidade. O evento aconteceu na Associação de Taubaté e em entrevista ela fala de sua participação e muito mais. A gente se organiza e faz todo o tempo disponível e disponível é valer a pena. A gente se desdobra entre madrugadas e madrugadas a fio, mas está ficando lindo, o projeto está maravilhoso, as músicas, a grande maioria já foram escolhidas, o repertório está quase fechado. Ainda estou recebendo algumas músicas, ainda estou ouvindo, me desdobrando entre estúdio e estrada, mas tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. É uma época de plantio, de sacrifício para a gente obter os resultados que a gente sonha e que a gente aumente. Como que foi para você essa recepção aqui quando você chegou? Ah, está sendo linda, eu achei uma gracinha, tem um bolo ali escrito parabéns, está batendo, tiveram carinho de colocar no camarim. E fora isso, não só o camarim, mas o afeto das pessoas mesmo, essa proximidade, você encontrar e abraçar e ouvir elas, o camarim é uma coisa muito legal. Só isso, meninas, obrigada. Obrigada.